Música O nome né, deixa pra lá, olha o pessoal fica me pedindo beijo e eu não posso dizer o nome né Vou falar nessa câmera aqui, só de raiva Quero mandar um beijo para a Gabriela lá do São Francisco Cadê a foto de Gabriela? Enche a tela com a foto de Gabriela Enche a tela, tá com a Gabriela hein minha filha E aquele desdentado ali atrás, aí não ganha beijo né Gabriela como é bonitinha ganha beijo Agora o desdentado que está no fundo fazendo arte não ganha beijo, quem sabe quem é né Gabriela do São Francisco um grande beijo Sinta-se beijada, tá bom? E um beijo para o desdentadinho também, cheio de janelinha que está lá no fundo também, viu? Beijo também 12 e 13, vamos lá trazer agora o recado do Valdir do Hipermeno, fala Valdir Que bom Marcia estar aqui mais uma vez para falar do Hipermeno e apresentar os depoimentos dos nossos clientes Você vai ver agora a dona Expedita A dona Expedita tinha problemas aqui nas mãos, nos dedos, logo cedo quando acordava Veja ela falando Quando eu dormia acordava com os dedos duro, doendo, que eu tinha que virar os dedos assim, para poder mexer com a mão Depois do Hipermeno, acabou, sou outra mulher, não sinto mais dores nenhuma, nem na cadeira, nem no estamburete E nada eu sinto mais dores, estou muito bem, vou tomar direto agora, quero que todo mundo tome como eu A senhora e o marido tomam, né? Todos dois E você vai ficar aí sofrendo com esses problemas? Eu sei que não vai de jeito nenhum, porque o Hipermeno está em promoção para os 30 primeiros que ligarem agora Um frasco custa 70 reais, mas levando dois frascos você vai pagar só 100 reais Ligue agora, novo telefone do Hipermeno aqui em Manaus 994-00-0058 Repetindo, 994-00-0058 Ou corra para a loja Nós estamos na Floriano Peixoto 215 Fique em frente a Bemol, ali da Floriano Peixoto, no centro de Manaus 12 horas e 5 minutos e a gente traz notícias de Borba Uma barbaridade Um suspeito de estupro e morte de uma adolescente de 14 anos Foi linchado e teve o corpo carbonizado pela população do município, no interior do Amazonas O crime aconteceu ontem à noite Os atos de selvageria foram registrados em vídeo pelos próprios moradores Valdir Adriano traz os detalhes pra gente, Valdir Esse mesmo março, esse crime aconteceu ontem à noite no município de Borba Que fica distante 326 quilômetros de Manaus Conforme informações coletadas pelo comando de policiamento do interior O preso, identificado como Gabriel Lima Cardoso, de apenas 18 anos Foi espancado e teve o corpo carbonizado pela revolta da população lá no município de Borba Segundo informações da polícia militar, esse rapaz se entregou ainda no final da tarde de ontem Lá na 74ª Delegacia Interativa de Polícia Porque ele estava sendo procurado, suspeito de estupro e também morte de uma adolescente de 14 anos O fato é que devido à integridade física dele ser considerada de risco lá na delegacia Ele foi transferido até o quartel onde atua a polícia militar no município Lá na 9ª Companhia Independente da Polícia Militar Mesmo assim, os populares invadiram o quartel da polícia Seis militares ficaram feridos durante essa revolta popular E alguns objetos, tanto do quartel quanto viaturas Foram danificados durante a ação da população Que carbonizou o corpo desse homem de 18 anos A polícia civil e também militar envia nesta manhã um efetivo Para atuar no município depois dessa revolta popular Ontem à noite, lá em Borba Valdi Adriano, para o programa Agora Olha, Valdi, obrigada Valdi O Valdi acabou de dizer que a polícia militar já está mandando reforço para Borba Mas ontem à noite ainda, o município de Nova Olinda também já estava planejando mandar alguns policiais Mas infelizmente não deu tempo de mandar ainda no momento em que tudo estava acontecendo E evitar essa tragédia que foi a morte brutal desse jovem Aí você vai me dizer assim, obviamente, porque esse aqui é um dilema que eu vivo todos os dias Aqui no nosso programa da comunidade, junto com toda a produção do programa e tudo Olha como esse homem foi assassinado A própria população, soltaram inclusive fogos de artifício Soltaram fogos de artifício É óbvio que o que ele fez é crime, é criminoso É óbvio que o que ele fez é criminoso, criminoso, óbvio Uma tragédia, olha o que ele fez com essa jovem de 14 anos Que supostamente era namorado e tudo Uma violência contra a mulher, uma violência Ainda estão investigando Mas a polícia, isso foi no início Isso foi no início do mês de julho Isso foi no início do mês de julho E desde então, quando souberam da morte da moça E desde então eles vêm investigando para achar realmente a autoria A polícia sequer concluiu o inquérito policial Aí, eu te digo Tu imagina Tu imagina Se a polícia conclui que não foi esse menino que fez isso com ela Imagina Porque a polícia está em investigação Ele acabou sendo preso Ele acabou sendo preso A gente sabe A gente sabe que às vezes a própria confissão E isso a gente ouvia na faculdade Eu estou levantando uma situação hipotética Imaginem vocês A confissão é chamada na faculdade de direito Como a prostituta das provas Porque nem sempre quem confessa realmente cometeu o crime Ele pode estar sendo persuadido Ele pode estar sendo ameaçado Ele pode estar sendo uma série de situações Mas, ninguém pode tirar da pessoa O direito a um processo Sabe por que ninguém pode tirar da pessoa o direito ao processo? Nós vivemos num estado democrático de direito Nós não estamos na idade média Na época da inquisição Que o povo dizia Mata, executa, toca fogo E aí iam lá e tocavam fogo nas pessoas Em plena praça pública Foi o que aconteceu com Cristo Claro, guardar essas devidas proporções Porque era inocente Mas foi o povo Que mandou crucificar E matar o Cristo Nós não podemos aceitar isso Em pleno século XXI Nós não podemos aceitar Que o povo retire o indivíduo O indivíduo de dentro Do quartel De dentro de uma delegação De onde quer que seja Mate-o Na rua E acaba Tocando fogo nele Seis policiais Foram feridos nessa ação Seis policiais foram feridos nessa ação Sabe por que? Sabe qual é o quantitativo militar no interior do estado? 2.500 presos só São 61 municípios Eu não estou contando com a capital 61 municípios São 2.500 presos 2.500 policiais militares Que fazem a guarda Desses 61 municípios 7.000 policiais Aqui na capital Nós temos 2 milhões de habitantes São 7.000 policiais Sabe o que a lei determina? Que sejam 14.000 14.000 policiais Como que os policiais que estão em bordo Iam conter a população A massa revoltada Como estava e como a gente está vendo nas imagens Como Como que eles iam conseguir conter essa população? Como que eles iam? E gente Vocês querem me dizer Que o que esse rapaz fez Foi mais grave Do que o que essas pessoas fizeram com ele? Que direito que essas pessoas tem De tocar fogo E matar uma pessoa Tocar fogo no corpo Por que que pelo menos Não entregaram o corpo Linchado para a família Para que a família pudesse enterrar O ente querido Vai enterrar carbonizado Vai enterrar carbonizado É justo fazer isso Ainda é vilipêndio de cadáver Viu? Ainda é vilipêndio de cadáver Mas Sabe o que a gente Sabe o que a gente precisa tirar disso tudo? Eu não vou entrar nesse método Porque toda vez que eu começo a discutir Isso dá problema comigo ali dentro da produção E com a direção Toda vez que eu discuto isso Dá problema comigo É a direção do programa Aqui que a direção fica aqui chateada Deixa eu dizer uma coisa para vocês Sabe por que que isso aconteceu? Sabe por que que isso aconteceu? Porque não tinha polícia o suficiente para conter a massa Não tinha policial militar no interior do estado E olha, eu vou dizer uma coisa mais grave ainda Olha, esse homem, esse jovem Já estava sob a responsabilidade Da Secretaria de Segurança Pública Lá ainda representada pela delegacia Ainda já estava na responsabilidade da Secretaria de Segurança Pública Já estava na responsabilidade do governo Porque é quem É quem É a quem compete a Secretaria de Segurança Pública Então Sabe o que que a gente tira disso tudo? Toda vez que acontecer um homicídio no interior Vai fazer isso com o preso Vai tocar fogo nele Vai matar Vai esquartejar Vai tocar fogo Vai bater Vai quebrar a cara Vai te segurar a pessoa Gente Nós estamos falando da humanidade Quando eu falo De que a pessoa tem que responder o processo Tem que ser presa Tem que ficar à disposição da justiça Eu estou falando da humanidade Nós somos seres humanos As pessoas não podem fazer isso Umas com as outras E olha, eu não vou mais longe Eu vou trazer para vocês Vou mais longe, aliás Vou trazer para vocês o que aconteceu em Nova Ipuanã Só para relembrar o caso Da mulher louca Num crime passional Foi lá e tocou fogo numa casa Com sete pessoas dentro Inclusive três crianças A Lucinete Vocês se lembram desse caso? E com ela aconteceu a mesma coisa Ela está sendo Olha ali, olha A população foi dentro da delegacia de Nova Ipuanã Tirou a Lucinete De dentro da delegacia Tocaram fogo Nas viaturas E nos carros Que estavam na delegacia E jogaram a Lucinete Dentro de uma viatura Pegando fogo Ela apanhou Foi arrastada pelos cabelos Você está vendo aí? Daí ela ali no canto Dentro da delegacia E a polícia Tentando conter a massa revoltada Ela que estava Grávida à época Foi trazida aqui para o hospital Para o socorro 28 de agosto Que é especialista em queimagem Recebeu atendimento Ela não morreu Ela não morreu A Lucinete Permaneceu viva Estava grávida na época E hoje está presa Agora infelizmente Dentro da casa Que ela tocou fogo Uma criança De dois anos De dois anos Morreu E uma mulher Que é a mulher Do amante dela Que ela estava namorando Um homem Do suposto homem Ela supostamente Namorava um homem Que era casado E ela tocou fogo Na casa Com sete pessoas dentro Três crianças Inclusive um bebê De nove meses Que também foi queimado E também foi transferido Aqui para o hospital E para o outro socorro 28 de agosto Duas pessoas morreram Nessa atuação da Lucinete A população ficou odiosa Também Pegou a Lucinete Dentro da delegacia Quase matou a Lucinete Mas olha o que está acontecendo Hoje ela está presa Ela está viva E hoje ela está presa A produção só não me atualizou Se ela teve o filho Se o filho Se ela acabou abortando Por causa dessa situação toda Que ela estava grávida na época A produção só faltou me informar isso Tenta ver se consegue essa informação Se ela teve filho Ou se ela não teve o filho Ou se ela perdeu o filho Nessa confusão toda Porque ela também estava grávida A Lucinete Você está acompanhando as imagens aí Então O que está acontecendo No nosso interior Primeiro Lá não tem políticas sociais De combate à criminalidade Como tem na capital Será que tem Políticas sociais efetivas E eficientes Para combater essa criminalidade E aí eu trago para vocês Por que que não tem Como é que controla A criminalidade no interior Com polícia Com investigação Com polícia civil Com polícia militar Com situações De prisão Dentro de determinados Critérios Dentro de determinadas Características O interior E nosso interior É muito difícil Porque o nosso interior É todo cercado de água É um interior complicado Se chegar A borba só chega Por barco Não tem avião Para chegar a borba Então a gente Então a gente traz para você Que está aí do outro lado Toda essa situação Que a gente está vivendo Por falta de segurança São 2.500 policiais Para 61 municípios Essa é a jovem de 14 anos Que foi estuprada e morta Pelo homem que foi assassinado Lá na delegacia Um jovem de 18 anos Ele foi assassinado também Ou não População da Oc Que nome para isso Que aconteceu com ele O que que foi isso Vingança Foi linchado Foi linchado Não é assassinado Não é assassínio Não é assassínio Né Ele matou Ninguém sabe ainda o motivo Que ele levou Claro que nada justifica Obviamente Quero deixar claro aqui Quero deixar claro Nada justifica o que ele fez Com essa moça Nada justifica o que ele fez Com o adolescente de 14 anos Mas ele foi assassinado Sabe por quê? Porque a polícia Que estava lá em Borba Não conseguiu Não conseguiu Contei a massa A culpa foi da polícia Óbvio que não Seis policiais militares Saíram feridos Nessa história Seis Seis policiais E aí esse é o rapaz Que foi assassinado E foi queimado Queimado Depois de morto Pelo menos a população Não, não queima vivo não Mata primeiro Depois a gente queima, né Não dá pra gente Entender o que está acontecendo No nosso estado Não dá Olha isso que a gente está vendo aí Como é que a população consegue entrar E tirar uma pessoa Tirar uma pessoa Que está já na posse do estado Na posse do poder público Ele estava Só pra esclarecer pra você Ele estava na delegacia Ele estava na delegacia E o delegado E os policiais Com medo Da população Invadir a delegacia Levou pro quartel De borba Mas não adiantou A população Entrou assim mesmo Entrou assim mesmo E olha aí o que aconteceu Gente Nós estamos no século XXI É um estado democrático De direito A gente não pode aceitar isso E achar que isso é engraçado Doze horas e dezessete minutos Voltemos aqui pra nossa cidade Voltemos pra capital A polícia prendeu Realizou ontem Duas apreensões de drogas Em embarcações Na orla Aqui de Manaus No total Mais de setenta quilos De maconha do tipo skunk E cocaína Foram encontrados Dentro de malas Todo esse material É avaliado Em quase um milhão de reais Oitocentos mil reais Valdir Adriano Traz os detalhes Valdir As duas apreensões Aconteceram numa região Do Rio Solimões Conhecida como Furo do Paracuuba Na orla de Manaus Na noite de sábado A polícia Aprendeu 40 quilos De maconha do tipo skunk Dentro de uma embarcação Que vinha de Tabatinga Um casal foi preso Suspeito do crime As equipes Da Secretaria de Inteligência Juntamente com o DENAC Interceptaram um barco Gêmeo Oliveira 2 Proveniente da cidade de Tabatinga E apreenderam cerca De 40 quilos de drogas Sendo eles 30 quilos de cocaína E 10 de skunk Estava em poder Do Edilson Que estava juntamente Com a sua companheira Que é gestante E quero frisar aqui A companheira dele É venezuelana Tinha permissão Oficial Para ingressar no Brasil E os dois Foram dar voz de prisão Para os dois E conduzidos até O departamento de narcóticos A droga estava Dentro de uma mala A venezuelana Yenimar Saray De 22 anos Está grávida De 8 meses Ela e o companheiro Edilson Alvan Pacaio De 37 anos Transportaria um entorpecente De Tonantins Até Manaus Pelo valor de 10 mil reais Edilson já tem passagem Pelo mesmo crime Eles confessaram A autoria E falaram Que iriam receber 10 mil reais Por transporte Dessa droga Foi localizado Foi espalhado café em pó Numa tentativa De enganar Cães farejadores Segundo a polícia As duas apreensões São resultado De mais uma fase Da operação Banzeiro Desencadeada Desde o início de abril O material apreendido Trouxe um prejuízo Ao tráfico de drogas De 800 mil reais A dupla responderá Pelos crimes De tráfico de drogas E associação Oito meses de grávida Chega a estar respirando Fundo Pra tentar entender O que é que está acontecendo Dá pra ter esse menino E olha O cachorro É o Zeus O cachorro da hora É o Zeus Tá Ele é que identifica a droga E aí Colocam lá Pó de café Achando que vão Enganar o Zeus Aí Zeus diz Não Comigo não Violão Comigo ninguém me engana não Porque meu faro é afiado Por volta das sete horas Da noite de ontem Uma casa Pegou fogo Na rua Hermínio Barbosa No bairro São Lázaro A família não estava na hora Na residência Graças a Deus O corpo de bombeiros Foi acionado Pra poder conter o incêndio Mas a perda da casa Foi total Graças a Deus A família inteira Tinha saído pra ir à missa E não estavam no local Quando a casa começou A pegar fogo Todo mundo se mobilizou Você tá vendo aí A agonia dos vizinhos E das pessoas ali Das casas próximas Pra poder apagar Esse incêndio Que sempre causa Um susto danado Um terror danado Mas o corpo de bombeiros Veio, conteve o incêndio E também não há informações Se as casas Nas laterais Daqui Sofreu o incêndio Daqui foi incendiada Sofreu algum prejuízo Nas estruturas Não, né? A casa era de madeira Foi apagado o incêndio rápido Não atingiu Não atingiu as outras residências E tá tudo bem Obviamente que a família Vai ter que redobrar o esforço Pra poder reconquistar Tudo o que perdeu Mas graças a Deus Que ninguém morreu E olha Vamos trazer aí Fim de semana Problemático no transporte público O ônibus da linha 319 329 Da empresa Açaí Transporte que atua Ali na zona norte Da capital Pegou fogo Na manhã de domingo Lá na rua Dom Jax Você tá acompanhando as imagens Olha só A confusão Tem um áudio aí Dá pra subir o áudio rapidinho? A gente ouve A gente ouve a pessoa desesperada Com medo da fiação Nada de bombeiro, gente Olha isso Meu Deus Olha isso Olha só Olha o bombeiro que não chega Olha a agonia Olha só isso E a fiação em cima Você tá vendo a fiação ali Olha só Segundo informações As condições dos moradores Não se sabe aí do motivo Que possa ter ocasionado o fogo E nem há registros De passageiros feridos Ainda bem Lembrando que a empresa Açaí Foi hoje de manhã lá Já retirou a carcaça desse ônibus Que foi perda total Ninguém ficou ferido Graças a Deus Mas a gente vê aí As condições Que o nosso transporte coletivo Está trafegando E olha Não acaba não Não acaba por aí não Porque no sábado Um ônibus da linha 120 Que faz rota ali na Ponta Negra Na Zona Oeste Também pegou fogo Os bombeiros foram chamados E segundo o motorista Foi um curto circuito Que pode ter sido a causa do incêndio Dessa vez o ônibus foi da empresa São Pedro Não é isso? Via São Pedro E segundo o Sinetran Ninguém também ficou ferido Graças a Deus O veículo foi recolhido Para a garagem Para a perícia Mas mais uma vez A gente acompanha As condições Que o nosso transporte coletivo Está trafegando Com esses carros Ônibus Sem condições de trafegabilidade Quebrados Destruídos Pessoas reclamando muito Desses ônibus E pegando fogo Pegando fogo Porque você imagina Se começa a pegar fogo Sem a pessoa conseguir sair É uma tragédia Tem que ser rediscutida A situação dos nossos ônibus Olha os extintores aí Não sei nem se funcionaram Esses extintores, viu? Tem que se rediscutir isso aí Dois casos Dois episódios É uma tristeza Vamos continuar acompanhando A situação do nosso transporte coletivo Doze horas e vinte e quatro minutos A gente volta a falar de polícia Um motorista de aplicativo De transporte de passageiros Foi assassinado A pauladas e golpes de gargalo De garrafa No ramal do Pau Rosa Na BR-174 A família acredita que o homem Tenha sido vítima De uma emboscada Infelizmente O repórter Valdir Adriano Traz os detalhes dessa história Valdir É isso mesmo, Márcia Esse crime brutal Aconteceu no quilômetro 21 Da BR-174 Lá no ramal do Pau Rosa Segundo informações De policiais militares Da 20ª Companhia Interativa Comunitária A vítima Identificada como Isaac de Oliveira Ferreira De 25 anos Foi encontrada Com diversas perfurações Por arma branca E também Por pauladas Na cabeça E também Na região das costas O carro dele Foi encontrado No quilômetro 8 Já no ramal da Paloma Que fica dentro Do ramal do Pau Rosa Onde a vítima Também foi encontrada Por volta das 10 horas Fomos acionados Pelo coordenador Do CIOPS Informando a situação No local Um possível Óbito No ramal do Pau Rosa Na comunidade Paloma Quilômetro 21 Da BR-174 Chegamos lá Nos deparamos Com o corpo De início Sem identificação Posteriormente Feito contato Com populares E procurado Por documentos E testemunhas Identificamos O corpo da vítima Foi encaminhado Até o Instituto Médico Legal Onde aguarda A liberação De familiares Para velório Até agora Não há pistas De quem sejam Os assassinos Desse homem De 25 anos Que trabalhava Como motorista De um aplicativo De transporte De passageiros Sabe-se que O carro dele Foi encontrado No ramal No próprio ramal Onde ele foi encontrado Já sem vida A motivação desse crime Vai ser investigada Pela delegacia Especializada Em homicídios E sequestros Valdir Adriano Para o programa Agora Obrigada Valdir Adriano Mais uma tragédia Agora Além dos taxistas Correrem risco De morrer Durante as corridas Durante essa agressividade Toda essa violência Toda da nossa cidade Os motoristas De Uber E aplicativos Também estão Tendo aí Infelizmente Esse perigo É pra acabar Olha gente Vamos trazer coisa boa Aqui Vamos trazer coisa boa Vamos mudar de assunto Nessa semana Nesse fim de semana Nós tivemos O lançamento Do mais novo integrante Em Manaus Da família Toyota O Ares O modelo Chama atenção Pela tecnologia E design sofisticado Quem vai mostrar Pra gente Os detalhes Desse super evento Foi a Patrícia De Paula Que foi lá Conferiu tudo E traz os detalhes Pra gente Patrícia Lançado em Manaus Na Toyolex O mais novo integrante Da família Toyota O Iares Mais de 300 mil unidades São fabricadas Por ano Em 120 países Mas no Brasil É novidade A estimativa É de vender 600 carros Nesse segundo semestre De 2018 Na capital amazonense A gente espera Que 600 carros 600 carros É um número razoável Pra família Do Iares Nas duas versões Hatch E Sedan Com acessórios Instalados Na concessionária Ganha 3 anos De garantia Com 7 bags É o único modelo Com teto solar Elétrico Moderno E com personalidade Esportiva Esse é o Iares Da Toyota Um carro que tem Como principal propósito Aqui na nossa região O público joga O carro foi desenvolvido Com suspensão Diferente do exterior Para atender os consumidores Do Brasil Dentro do melhor resultado Da categoria O público está aceitando Já o carro Em todo o Brasil E agora a gente está aqui Em Manaus Para lançar o carro Para o público Amazonense E vai ser um sucesso Com certeza Estamos lançando o carro Com quatro versões No modelo hatch E quatro versões No modelo sedã Com motorização 1.3 E 1.5 Segundo o gerente regional Da Toyota Do Brasil A venda automobilística Em Manaus Cresceu 31% Mais do que o dobro Do mercado brasileiro Que cresceu neste semestre 13% Comparado ao mesmo período De 2017 Quem estava no lançamento Gostou Foi o caso do engenheiro Marco Antônio Que está querendo presentear A esposa Com o novo modelo Estou gostando Eu tenho um Corolla Não troco de marca Estava esperando o lançamento Esse aqui é para minha esposa E eu estou olhando A aerodinâmica Estou olhando os instrumentos Está bonito Acho que vai dar certo Acho que vou comprar um Todo mundo aqui Querendo um marido desse Nessa meninada Vou te falar Viu Não mais que tenha Comprado mesmo A esposa Muito tempo de casado Merece um presente desse 12h29 Vamos lá Compensa Não diga alô Diga bolo da vovó Tereza A primeira casa De bolo caseiro Da cidade Agora premiado No ar Vamos lá A ligação vem lá Da compensa Alô Bolo da vovó Tereza A primeira casa De bolo caseiro De Manaus Acertou E acertou Bonito Quem é que está falando Patrícia Patrícia É um prazer receber você Você mora na compensa Não é Patrícia Isso Então vem até 5h Buscar teu bolo Viu Tá bom Muito obrigada Nada É um prazer Receber sua ligação Minha Nossa Senhora Lá eu vou derrubando O bolo da Patrícia Olha São 12h29 A gente encerra O nosso programa Da comunidade Agradecendo Você Pela audiência Amanhã tem mais Viu Fica com a gente Que amanhã 10h50 A gente está aqui E aí